Top 10 fatos e curiosidades, interessantes sobre os Estados Unidos 10. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo em PIB nominal e a segunda maior economia do mundo em PPC. É também o terceiro país mais populoso do mundo, depois da China e da Índia. 9. Você sabia que os Estados Unidos têm as maiores reservas de carvão do mundo? No entanto, observe que a China é o maior consumidor e produtor mundial de carvão. 8. Os Estados Unidos experimentam a maior taxa de tornados de qualquer país do mundo. Em média, o país lida com mais de mil tornados todos os anos. 7. O monumento ao Monte Rushmore nos Estados Unidos mostra as cabeças dos quatro ex-presidentes dos Estados Unidos George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. 6. Os Estados Unidos são o primeiro país a desenvolver armas nucleares e o único país a usá-las em combate. 5. Você sabia que uma empresa americana está tentando construir uma colônia humana em Marte? Demora cerca de sete meses para chegar à Marte da Terra. Musk e a SpaceX propuseram o desenvolvimento da infraestrutura de transporte de Marte para facilitar a eventual colonização de Marte. 4. Você sabia que existem 50 estados nos Estados Unidos da América e não 52? Existem vários mitos de que existem 52 e não 50 estados. A bandeira dos Estados Unidos tem 50 estrelas, cada uma representando um estado do sindicato. 3. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, uma em cada quatro mortes nos Estados Unidos é causada por ataque cardíaco. Todos os anos, na América, cerca de 735 mil pessoas têm um ataque cardíaco. 2. Os Estados Unidos enviaram atletas a todos os Jogos Olímpicos modernos, exceto aos Jogos Olímpicos de Verão de 1980, durante os quais lideraram um boicote. 3. Observe que nos Jogos Olímpicos de Verão entre 1896 e 2018, os Estados Unidos ganharam o maior número de medalhas do que qualquer outra nação. 1. Os Estados Unidos têm 99 reatores nucleares comerciais em operação em 61 usinas nucleares em 30 estados. Em média, esses reatores nucleares têm 37 anos. O mais antigo deles iniciou sua operação comercial em dezembro de 1969. Ilinois tem mais reatores do que qualquer outro estado, com 11 reatores em 6 usinas. E o maior desses reatores está localizado no Mississipi. O que é o que é o Atlético do Rio Grande 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 do Rio